Olha quem cheguei! Beleza galera, como é que vocês estão? Como vocês podem ver, eu tô meio merda, meio cagada, meio com sinusite atacada E eu venho falar aqui para vocês Não é necessariamente referente ao conteúdo da galera Apesar do conteúdo da galera tá meio... PÁ! Cagado! Pra quem não sabe, ninguém sabe, porque ninguém viu o que eu tô vendo, né? Raramente eu assisto no canal de gameplay Acho que na verdade, se eu tenho um canal de gameplay e que eu sou inscrita O único canal é da Malena Mas recentemente, assim, sabe? Ando tendo uma repercussão muito grande no meio dos gameplays Por quê? A galera tá apelando E quando eu falo em apelar, tipo, não é mostrar uma milinha É a galera que fala que Não me julguem, faço vídeo de amoebas porque meu público é infantil Aí cria uma série Vida, onde conta a história traumática de uma criança Aí tá aí, beleza Não é um conteúdo tão pesado assim Na verdade, crianças também nem entendam tanto isso, né? Uma criança, ó, eu tenho uma sobrinha de 4 anos E ela mexe no celular da mãe dela Ela sabe entrar no YouTube pra ficar assistindo vídeos, assim Tipo, ela gosta, ela assiste Bel pra meninas Assiste não sei o que lá pra meninas Assiste... esse negócio aí Só que aí ela não sabe ler Ela só vai entrando nesse bagulho e fica lá vendo Às vezes ela nem tá entendendo Esses dias eu peguei ela ouvindo um funk, assim, super besterente Ela nem sabe o que tá acontecendo Eu falei assim... Pai querida, tudo bom? Vamos tirar esse celular aí da tua mão E colocar alguma coisa diferente pra você ouvir Porque isso não é pra dizer da senhorinha, não Mas aí o Cellbit recentemente deu a sua super opinião Não falou mal de ninguém Apenas deu a sua opinião referente ao conteúdo Desses jogadores de Minecraft Porque quem sabe, Minecraft é um jogo infantil Mas isso não impossibilita que pessoas maiores de 18 anos também joguem esse tipo de jogo Tipo eu, eu jogo Minecraft Mas se a pessoa tem dois tipos de público Um público infantil e um público adulto Você tem que pensar no que você vai postar Vocês realmente acreditam que colocar mais de 18 anos na agenda vai impedir que as pessoas menores de idade entrem no seu vídeo? Não se iluda, cara Falando em consideração que nós que somos criadores de conteúdo Sabemos que se você entrar no seu vídeo Pô, esse vídeo é um pouco pesado pra menores de idade O que eu vou fazer? Vou ativar Restrição de idade Sabendo disso que eu que sou uma youtuber com 20 mil inscritos Sei que eu consigo ativar uma restrição de idade em apenas um vídeo Sem interromper o restante do meu canal Eu acho que vocês também devem saber que isso existe Mas as pessoas fazem isso por quê? Porque colocando mais de 18 vai aguçar a curiosidade das crianças Pô, mais de 18 quer dizer que não é pra ver Então o que eu vou fazer eu vou ver Isso se chama psicologia reversa Mas não é isso que eu quero falar, na verdade, né? Eu não fico falando, falando, falando Eu acho que cada um tem que fazer o conteúdo que quiser Se quiser falar palavrinha eu falo Se quiser fazer conteúdo sexual eu falo Mas você tem que lembrar da seguinte coisa Que o seu canal, que é, que tem crianças Você tem que colocar um limite Pô, esse vídeo tá muito pesado, cara Eu vi um vídeo lá de uns carinha que fez Vídeo de Minecraft Tipo, eles estupram uma mulher coletivamente Ah, mas é só um jogo! Tá que é só um jogo Mas só um jogo que crianças assistem Crianças que são facilmente manipuláveis Apesar de eu achar realmente que a educação deve vir de casa Da mesma forma que eu acho que a educação tem que vir de casa Eu acho que os pais tem que controlar o que seu filho tá assistindo Mas a questão é que a galera ficou super revoltada com o Celtics Falando a opinião dele sobre o conteúdo que tá Minecraft atualmente E eles utilizaram argumentos totalmente inviáveis Cada um não cuida do seu conteúdo Fica dando opinião sobre o conteúdo Galera Meu querido, uma notícia pra vocês A partir do momento que você expõe a sua cara a tapa Coloca um vídeo seu em público Você dá direito a qualquer pessoa Isso mesmo, qualquer pessoa Seja com menos inscritos ou seja com mais inscritos A dar a opinião sobre o conteúdo que você está falando Isso, claro, se a pessoa não ficar com ofensas pra cima da sua pessoa Isso já não é dar a opinião Isso é ser escroto E foi o que o Celtic fez Ele não falou mal de nenhum youtuber Fez umas piadinhas, mas jogou no ar Bom, acho que era só isso que eu precisava falar Então tchau, falou